Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é um grande prazer estarmos aqui mais uma vez no programa Evangelho e Vida, eu e a Darcy, e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o título que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o nosso foco hoje, como é um capítulo grande, mas o nosso objetivo maior será tratar a reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então hoje o nosso objetivo é tratar isso, a reencarnação como um fortalecimento dos nossos laços familiares. E a Darcy vai dar nossas boas-vindas para nós começarmos o nosso estudo. Ah, e esse item que nós estamos falando é o item 18 desse capítulo 4. Tudo bem, Darcy? Oi, Márcia. Tudo bem? Graças a Deus. Um abraço para todos os nossos convintes. Muita paz, que a gente tenha muitos esclarecimentos nessa lição, não é? Com certeza. Isso. E aí, minha gente, nós vamos fazer o seguinte, antes de chegarmos ao item 18, nós vamos ler o item 5, que é a citação do Novo Testamento, que vem justamente falando a respeito do seguinte. Posso ler, Marta? Claro. Vamos lá, Darcy. Ah. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio a noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faze se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, digo-se, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retortule Jesus, em verdade, em verdade, digo-se, que o homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque é nascido de carne, é carne, e que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e oube da sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode-se fazer-se? Jesus lhe observou. Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-se, em verdade, em verdade, e não dizemos que não o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Bem tentando, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me creis quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Essa citação está em João, no capítulo 3, versículo 1 a 12. Essa ideia, nós vamos ver aqui Jesus questionando a Nicodemos, não é Márcia? Olha só, se você que é doutor da lei não sabe disso, quer dizer, você não tem conhecimento dessa informação, o que a gente pode fazer, não é? Exatamente, não é, Darcy? E aqui a gente vê, não é, Darcy, que esse capítulo, para os queridos ouvintes depois olharem, tanto o item 1, o item 2, o item 3, são várias passagens de Jesus se referindo à reencarnação, não é, Darcy? Que naquela época eles tinham como nome de ressurreição, e a gente vem aperfeiçoando isso através da explicação da reencarnação, mas isso já era de conhecimento. É, e aqui nós vamos ver que Kardec vem explicando para nós, não é, essa diferença entre ressurreição e reencarnação, não é? Então ele vai dizer que a ressurreição dá a ideia da volta ao corpo, não é? Mas como voltar ao corpo se aquele corpo já está morto, não é? Morto e perecível, não é? Já tudo ali, não é? Sendo destruído. Sendo destruído, não é? E aí então, meus amigos, nós vamos lá para o item 18. Isso, porque... Fala, fala, Darcy. Pode falar, vamos lá. Não, é isso, porque o nosso foco é isso, não é? Então assim, vamos partir do pressuposto, que para nós está claro que nós vivemos as reencarnações, não é? Nós estamos aqui para as diversas vidas que nós vamos tendo, com o objetivo de nos melhorarmos, não é, Darcy? De chegarmos à perfeição, passando por essas experiências. E aí nós ficamos pensando aqui, não é? Então por que essa questão das nossas famílias, não é? Como é que essas famílias são constituídas, não é? Isso mesmo. E aqui então, Kardec, todos esses itens são da interpretação de Kardec. Ele vem dizendo para nós, a respeito dos laços de família, não é? Então, a partir daqui, ele vai explicando para nós, não é? Como é que isso acontece. E ele diz assim, no espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. De todos, por se encontrarem juntos, esses Espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas, momentaneamente, os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Aí, Marmarca, nós achamos tão interessantes, não é? Quando nós estamos fazendo essa abordagem a respeito da família, quer dizer que nós que estamos numa família, nós já nos conhecemos já há muito e muito tempo, não é? Não é? Com certeza, né, Darcy? Nós não estamos aqui à toa, né? Nós temos essa questão, como ele diz aqui, que a gente se liga pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E, às vezes, não só por coisas boas, né, Darcy? Às vezes, a gente tem que se unir para questões de outras vidas que nós tivemos, e que nós, em algum momento, nós tivemos as relações perturbadas, né? Por alguma traição, por alguma coisa não boa que fizemos uns aos outros. E aí, o nosso maior objetivo é desenvolver esse amor. Esse amor com aqueles que nós estamos aqui convivendo. Então, por isso que Kardec fala aqui, quando ele até vai falar que, às vezes, nem sempre essas encarnações são de pessoas afins, né? Às vezes, nós temos encarnações com pessoas que não são tão afins conosco. E, às vezes, a gente sente isso dentro da nossa própria casa, né, Darcy? A gente tem mais afinidade com determinadas pessoas, com uma determinada irmã, ou com determinado filho, né? E coisas que a gente, às vezes, não tem com outras. E isso, às vezes, justifica porque são lembranças que a gente não lembra de vez, mas a gente não sabe quem está ali do nosso lado, né? Me lembrou, Darcy, que tem... Eu acho também que é no próprio livro Libertação que a gente está lendo. Agora, logo no capítulo inicial, se não me engano, não, Libertação não. Foi, eu acho que os mensageiros que a gente acabou de estudar, agora eu já não lembro direito. Daquela mãezinha que as filhas vêm perto dizendo que estão cuidando do pai, que está ainda num ambiente muito desagradável, né? Ainda perdido no plano espiritual. E essa mãezinha, que era o marido dela, que ela já estava bem mais acima, bem mais, assim, num plano acima até das filhas, e ela fala que ela vai reencarnar com ele e com aqueles que ele ajudou a perder, como filhos, que vai ser uma encarnação muito difícil para ela, mas que ela também conta com a ajuda das duas meninas, que também vão reencarnar como filhas, para que as ajude naquela vida, né? Então é esse ciclo da vida, porque ela já é ali uma benfeitora espiritual. E ela vai passar por uma nova encarnação, porque qual de nós que ama os nossos, que desenvolve esse amor, vai querer seguir adiante na sua vida espiritual, se sabe que está deixando alguns entes queridos aqui, ou no plano espiritual, ou já encarnados na Terra, ainda passando por momentos difíceis e ainda tão perdidos, né? Nós não vamos ter paz, né, Darcy? É, não vamos ter paz. É isso mesmo. Aliás, ô Márcia, você estava falando, ainda há pouco, com o que nós estávamos conversando, né? A respeito do livro E a Vida Continua. Isso. E fala isso, você pode trazer uma frase, ou um episódio? Pois é, porque esse livro que a gente estava falando aqui agora, que agora eu não lembro direito, Darcy, se foi Libertação, ou se foi Mensageiro, porque fiquei confundida aqui. A gente vai estudando um atrás do outro, né? Mas são livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse que a Darcy também citou, e a vida continua do mesmo jeito. Então, a gente, assim, são vários personagens envolvidos, então não vamos entrar nesses detalhes. Mas, nós vamos vendo a vida de duas personagens, que é o Ernesto Fantini e a Evelina Serpa, que ao chegar no plano espiritual, eles vão conhecendo, né, tudo aquilo que envolveu a sua última encarnação aqui, né, que eles acabaram de deixar, de quantas questões que foram acontecendo nesta encarnação que eles tiveram, e quanto eles também foram responsáveis por uma série de coisas não boas que aconteceram. Então, o plano espiritual, algumas pessoas vão desencarnando, e eles vão ficar responsáveis para a reencarnação dessas pessoas, para que são naquelas, naquele grupo familiar ali, que eles vão nascer de novo, né, essas pessoas que já desencarnaram, e eles serão aqueles como se fossem espíritos familiares, guias e protetores, para poder encaminhar essas pessoas, esses entes queridos, a tudo aquilo que o planejamento espiritual planejou para eles pudesse acontecer. Então, o instrutor Ribas, que é o instrutor, no caso, deste livro, que André Luiz conta, fala que ele diz para, tanto para Ernesto, quanto para Evelina, que eles têm um programa ainda na vida espiritual de uns 30 anos, para cuidar de três que reencarnaram, para que tudo aquilo que foi planejado dê certo. Então, a gente vê, e depois no futuro pode ser que eles reencarnem em uma dessas famílias. Então, a gente vê que a providência divina, a misericórdia divina é tão grande, porque eles tiveram dívidas, voltaram ao plano espiritual, e a forma deles começarem a se reabilitar já começa no plano espiritual, cuidando desses que estão encarnados, que vão reencarnar. Então, a gente vê que nós estamos sempre ligados, e isso é um ciclo, e o instrutor Ribas fala isso para ele, que esses 30 anos vão cumprir um ciclo de renovações, de reajustes, e isso dá-se sem falar de outras vidas, que isso ainda nem está sendo tratado. Eles estão começando a se reajustar, ainda no plano espiritual, de uma vida que eles acabaram de ter, e de erros que eles cometeram. Agora, imagina quando eles tiverem que reencarnar, e ainda para reajuste nesse mesmo núcleo, para desenvolver esse amor. E não estamos pensando ainda nem nas nossas dívidas de outras vidas. É muito interessante essa misericórdia divina, não é, Darcy? E quantos, e o livro mostra para a gente, quantos benfeitores espirituais envolvidos neste planejamento, dessas reencarnações, para que a gente possa ter sucesso. É, mas é uma beleza, nós entendermos dessa forma, e aí, Márcia, eu estou aqui na minha mão, com o livro, Leão Sosfói, por ele mesmo, que ele então, vem dizendo para nós, a respeito de como foi feliz para ele, ele chegar ao plano espiritual, e ele entender. Então, ele vai dizer para nós, que estamos aqui lendo, ele diz assim, na espiritualidade, encontrei essa peça, e tudo isso me aclarou, porque ele, na vida dele, no dia a dia, ele ficava preocupado, dizendo, não, tem que haver alguma coisa a mais, porque nós, nós crescemos, nós temos um patrimônio muito bom, e aí, de repente, tudo acaba, e ele, ao chegar ao plano espiritual, ele fica feliz, porque a vida continua, mas ele então diz, que tem uma peça, faltava para ele o essencial, e essa peça é a reencarnação, e ele diz que a reencarnação, faz com que os horizontes se alarguem, e passamos a ver tudo de forma mais rápida, mais lógica, ampla e completa, e ele fala, inclusive, com relação a que o pôs da família, a responsabilidade que se tem com esses lados, não é? Então, também é muito interessante a gente ver isso, não é, Márcia? A gente saber que nós, somos espíritos, nós temos uma fieira de encarnações juntas, e nós nos unimos para quê? Para a gente crescer, não é? Para a gente crescer, para a gente desenvolver o amor, não é, Darcy? Porque um dia, nós vamos estar todos juntos, numa família espiritual, que é, assim, a vontade do pai, nós somos todos irmãos, não é? E aqueles, Márcia, que tem temor que com a reencarnação, esses aumentam indefinidamente, nossa família, nós vamos ter dez pais, dez mães, como é que é isso, não é? Tem uma explicação? Kardec fala para a gente que isso tudo também é um egoísmo, não é? Porque como a gente estava aqui falando, um dia nós vamos ter essa família universal, não é? Mas ele também diz que nós, quando desencarnarmos, nós não vamos ter lá no plano espiritual dez pais, dez mães e filhos proporcionais a quantas esposas e maridos nós tivemos, não é? Porque ele nos diz que, às vezes, as relações que nós temos aqui nesta vida são relações puramente materiais, às vezes, relações por interesse, às vezes, relações daquela paixão que dá e daqui a pouco acaba, não tem mais relação nenhuma. Então, quando a gente desencarnar, essas relações que eram puramente materiais, elas vão se extinguir aqui mesmo, com a morte do corpo. Ele ainda fala isso até em relação àquela encarnação, aquela relação que foi só feita mesmo, às vezes, uma união somente por interesse. Então, essas, já com a morte aqui, ou com a separação aqui, elas terminam aqui mesmo. Então, lá, quando a gente volta ao plano espiritual, nós vamos nos deparar com aqueles que realmente nós guardamos afeição, nós guardamos amor, guardamos simpatia. Esses outros, pode ser que a gente nunca mais nem encontre, né? Um dia a gente vai até, talvez, encontrar, mas esses, quando desencarnarem também, cada um vai buscar aquelas pessoas que lhe são afins. e que aqueles que a gente não teve afinidade, nós não vamos continuar convivendo no plano espiritual. Quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar aqueles parentes que podem ter sido os avós, pais, mães, irmãos, não importa, né? Vamos encontrar aqueles que ainda são caros ao nosso coração. É. Aí tem uma outra pergunta aqui, Marta. É assim, por que que Deus permite que espíritos estranhos encarnem assim na nossa família? Você tem ideia? Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Às vezes não tem pessoas que dizem assim, nossa, eu não me sinto dessa família, né? E Kardec diz que quando a gente tem esse ditado popular, né? Quando a gente vê que, às vezes, é uma ovelha negra, um patinho feio, né? Que costuma dizer assim, nossa, aquela pessoa não é daquela família, ela é tão diferente daquela família. E aí Kardec diz pra gente que essa fala nossa diz que tem uma verdade muito profunda, porque Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros um meio de progresso. Às vezes, esse espírito que é totalmente estranho, ele pode estar passando por uma prova, mas ele também pode estar vindo naquela família com o objetivo de fazer com que aquela família progrida, com que ela desenvolva mais o amor. E por aí vai. E se aquela relação realmente se desenvolver, pode ser que no plano espiritual eles voltem a se encontrar. Mas pode ser que não. Pode ser que aquilo ali seja resolvido naquela encarnação e depois cada um vai viver com aquelas simpatias que desenvolveu, né? Então fica desse modo que ele diz aqui que o caráter dele se abranda, esses que recebem, né? Essas pessoas que se acham estranhas. E aí até ele fala aqui, né, Darcy, que os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que eles se dispensam. Então ele diz que o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvai. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Bem interessante, né, Darcy? É. E aí com isso, né, a gente começa a valorizar esses amigos que estão conosco na família. Porque existe algum motivo para que isso aconteça, né? Então a gente pode encerrar na máscara com o que está aqui no item 22. A gente está convidando vocês, ou melhor, o item 23. É uma última frase. Você quer ler, Márcia, por favor? Podemos ler, né? Mas eu ainda vou pegar e vou ler mais um pedacinho do final do 22, né, Darcy? Que Kardec nos diz que nós somos ajudados, encorajados e amparados pelos que amam. Um dia, aqueles que estão também caídos, né, nós vamos sempre estar nos ajudando em diversas encarnações. Porque um ajudando o outro. Então ele fala assim, um dia sairão do lodassal em que se enterraram. Então com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Porque como a gente lembrou, o caso logo no início, né, que eu contei, da senhora que vai encarnar para ajudar o amigo, não tem como. Não tem como nós ficarmos felizes se tem alguém caído e aquilo que nós temos, aquele nós temos afeição, né? Então Kardec também termina o item 23 dizendo para a gente que com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, né, de nós, dos espíritos, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Quer dizer, nós temos dúvida de que nós vamos continuar encontrando aqueles que nós amamos e que pode ser encontro na vida espiritual ou pode ser um encontro aqui na vida material, mas nós vamos estar sempre nesse roldão aí nos encontrando. Não é, Darcy? Isso, isso. Então a reencarnação realmente fortalece os laços de família. Então vamos olhar esses nossos familiares com esse olharzinho de carinho. Olha, nós já nos conhecemos de algum espaço, de algum momento aí atrás. Então que a gente possa se amar, apertar mais esses laços, né, para a gente formar a verdadeira família universal. Lembrando daquela campanha, né, da Federação Espírita Brasileira, Família Aperte Esses Laços, não é? Porque não é à toa que nós estamos aqui nessa nossa família. E aí é isso, queridos ouvintes. Até o nosso próximo programa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muita paz. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro